Imagine-se tão adentrado ao grooming, que não existe uma maneira sequer de imaginar uma separação. Algo espiritual que está dentro de ti, que acaba nos causando sorrisos, arrepios e muitos outros tipos de emoções. Ser criativo em tempos que cópias e plágios são comuns é verdadeiramente admirável. Podem até copiar seus cortes, mas a essência do grooming é incopiável, pois ela só é digna aos que verdadeiramente nasceram para preparar cães. Música Música Música